ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Protestos marcam o reinício dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado. Governador, refeite o servidor! Mensagem do governador Wilson Lima destaca o investimento em áreas estratégicas e pede o apoio dos parlamentares para projetos do Executivo. Passageiros reclamam das condições precárias dos ônibus operados pelas empresas Global Green e Açaí. Decisão judicial acaba com cobranças nos colégios da Polícia Militar. E no futebol, o Fast Club faz o último treino antes da estreia pela Copa do Brasil. Mesmo com o tempo chuvoso, o time não deixou de vir para campo para fazer esse treino. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal em Tempo desta terça-feira, que já está no ar. Muito boa noite para você de casa. Na volta dos trabalhos da Assembleia Legislativa, os poderes decidiram iniciar o novo ano com uma relação harmoniosa, bem diferente da que se estabeleceu no final do ano passado. A sessão de abertura começou na hora marcada. Às 10 horas, o governador Wilson Lima entrou na Assembleia Legislativa, acompanhado pela esposa. No discurso de abertura, prestou contas do primeiro ano de governo e prometeu mais investimentos nas áreas da saúde e da educação. Em todos os serviços essenciais, tivemos a coragem de enfrentar os desafios. No palanque, o Wilson falou brevemente sobre a relação com a Assembleia, que ficou estremecida nos últimos seis meses de 2019. A relação entre o Executivo e o Legislativo promete mudar em 2020. Pelo menos é o que espera o governador Wilson Lima. No ano passado, com a instituição da lei delegada, o Executivo perdeu forças. E por conta disso, a relação entre os dois poderes ficou estremecida. Naturalmente que o presidente da Assembleia, assim como todos os outros deputados, tem sua independência, tem o seu compromisso partidário, tem suas aspirações e naturalmente que se posicionam num país em que a gente vive de forma democrática. Mas a nossa relação tem sido sempre muito harmoniosa. O presidente da casa, Josué Neto, afirmou que o clima de animosidade entre os poderes não é culpa de Wilson. O governador Wilson limitará da minha parte como presidente da Assembleia um respeito dentro da constitucionalidade, dentro do que há entre as relações institucionais e dois homens de família e de bem. E que fará um esforço para não tornar comprometido o trabalho no Legislativo. Vamos tomar todas as medidas para que o Estado do Amazonas, a partir da vontade do governador Wilson Lima, possa encaixar os anseios do que está acontecendo no Brasil a partir do governo Bolsonaro. O Wilson Lima prometeu ainda investigar os altos custos do combustível no Amazonas. Sobre o diálogo com as classes trabalhistas ligadas ao governo, disse que é preciso haver ponderação e realismo. Nós tivemos um ano muito difícil na área de saúde, apesar desses avanços, ainda não chegou no ponto que nós queremos e a gente vai trabalhar muito para que se chegue onde a gente quer. Pois é, e do lado de fora da Assembleia, manifestantes fecharam os dois sentidos da Avenida Mário Ipiranga e causaram um longo congestionamento nas primeiras horas da manhã de hoje. Em pauta estavam o alto preço dos combustíveis e a luta dos servidores por aumento de salário. Antes da abertura oficial dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Amazonas, o clima foi de insatisfação e protesto. Governador, respeite o servidor! Servidores estaduais e motoristas de empresas de aplicativo protestaram com faixas e cartazes e fecharam a Avenida Maripiranga. A mobilização gerou um grande congestionamento no trânsito nos dois sentidos. Servidores das áreas da saúde, segurança, meio ambiente e educação reivindicavam melhores condições de trabalho. Essa lei de congelamento, dizendo que não vai repassar nem a data base, que é o reajuste inflacionário do ano, tendo a arrecadação recorde. Servidores da saúde que moram em municípios distantes da capital também aderiram à manifestação. O que queremos é que o nosso governador dê mais atenção e respeito a nós servidores. É uma injustiça aumentar de 11% para 14% a nossa contribuição e simplesmente... Já os motoristas de aplicativo protestaram pedindo a redução do preço dos combustíveis. De acordo com a categoria, o governo havia prometido em campanha uma redução do ICMS. Isso foi uma das campanhas do nosso governador. Na campanha dele tinha essa baixa de ICMS. Após quase três horas de protesto aqui na Avenida Maripiranga Monteiro, em frente à Assembleia Legislativa, os servidores do Estado resolveram, juntamente com os motoristas de aplicativo, atender a solicitação da Polícia Militar e liberar o trânsito na manhã desta terça-feira. Um resumo das notícias dos bastidores da política, você vai conferir agora no Giro Político. Um dos momentos mais esperados da sessão de abertura dos trabalhos legislativos nesta terça foi o encontro entre o governador Wilson Lima e o presidente da Assembleia, Josué Neto. Os dois trocaram farpas nos últimos meses. Durante a solenidade, ambos mantiveram um comportamento amistoso. Nos bastidores, a informação é de que a paz foi selada com a intervenção do pai do deputado, o conselheiro do TCE, Josué Filho. O senador Plínio Valério anunciou nas redes sociais que a bancada do Amazonas vai se reunir nesta quarta-feira para articular uma resposta à decisão do governo federal de reduzir para 4% a alíquota do IPI sobre concentrados de bebidas não alcoólicas. O setor emprega quase 10 mil trabalhadores no Amazonas. Plínio propõe que a reação seja votando contra o governo nas pautas apresentadas ao Congresso. E o prefeito Arthur Neto revelou o que espera do sucessor dele na administração de Manaus. Equilíbrio fiscal e respeito à previdência dos servidores. A declaração foi dada durante o balanço da gestão que entrou no último ano. Arthur desconversou sobre quem apoiará na eleição de outubro. E atenção se você é pai de aluno das escolas da Polícia Militar. A Justiça concedeu o direito de não pagar a taxa cobrada pela manutenção da escola. Ao vivo que tem informações para a gente, a repórter Mariana Rocha tem todos os detalhes. Mariana, boa noite para você. Oi Alex, muito boa noite para você. Isso é uma polêmica aqui na nossa cidade. Alguns pais, principalmente da escola Marco Antônio Vilaça, que fica na zona norte de Manaus, não aceitam o pagamento de taxas cobradas pelas escolas públicas militares aqui em Manaus e tampouco o pagamento de apostilas. Por outro lado, outros pais se reuniram em assembleia e decidiram aí que queriam sim, que aceitariam esse pagamento por conta de ser um material diferenciado. Mas o que foi acatado é que nem taxas seriam cobradas e nenhum tipo de material diferenciado ou não deveria ser pago pelos pais de alunos de escolas públicas militares aqui na nossa capital. A decisão foi tomada pela Justiça do Estado do Amazonas e a multa aplicada pode ser de R$ 500,00 por aluno que pagar por esse material. Então aí continua essa polêmica. Alguns pais querem pagar pelo material diferenciado, outros pais não aceitam cobranças nas escolas públicas militares de Manaus. Eu volto com você ao estúdio, Alex. Ok, Mariana, muito obrigado pelas informações ao vivo. E a situação dos ônibus de Manaus piora a cada dia que passa. A precariedade dos veículos das empresas Global Green e Açaí, duas das nove empresas que operam aqui na cidade, chamam a atenção pelo péssimo estado de conservação. Indignação Não tem cadeira, todo quebrado o ônibus. Péssimo, horrível. Estes são relatos de passageiros da Global Green e Açaí, que convivem diariamente com a péssima qualidade dos carros colocados nas ruas por essas empresas. Ônibus quebrados, pane mecânica, sem condições de uso, são casos comuns das duas empresas. Tem uns ônibus que a gente pega do Jorge Teixeira, do Grande Vitória, que eles são péssimos. O nosso é um cair nos pedaços. Nossa equipe de jornalismo pediu uma resposta das empresas de transporte Global Green e Açaí, mas se recusaram a gravar entrevista. Nove empresas de transporte atendem a cidade de Manaus. Segundo o Sinetran, elas chegam a arrecadar cerca de 45 milhões de reais por mês. O valor de um ônibus convencional no mercado custa, em média, 350 mil reais. Ou seja, se todo o recurso adquirido com a operação do sistema fosse investido em veículos novos, as empresas poderiam comprar aproximadamente 128 ônibus novos. Sem investimentos, usuários do transporte público sonham com ônibus dignos. Cadeiras estão soltando, portas estão quebradas, e eles precisam passar por uma manutenção ou, se não, uma troca. Em meados de janeiro, ao apresentar um relatório sobre a intervenção da área financeira das empresas, o prefeito Arthur Neto afirmou que 300 ônibus novos devem entrar em serviço neste ano e que as empresas, insatisfeitas com o sistema, devem mudar de ramo, destino que parece ser o ideal para os proprietários da Global e Açaí. Realmente, desse jeito é que não dá para continuar. E você aí de casa vai ver a seguir, Fundação Secom alerta para os casos de câncer no Dia Mundial de Combate à Doença. Agora são 18 horas e 29 minutos, voltamos daqui a pouquinho. Legenda Adriana Zanotto